Bom dia Marcelo, estou aqui na sua loja, pode falar aí dos seus produtos. Bom dia, seja bem vindo na loja. Aqui a gente tem uma variedade de produtos, tem esse lado de cá que aparta os alimentos. Aqui a gente tem a mistura do homem, que é boa para a anemia, abre o apetite. Aí tem o cacau 100% em pó, seca a barriga. Aqui a gente tem a farinha do idoso, que é para a gente acima de seus 50, 60 anos. Tem a farinha pró-diabetes, tem a mistura do homem, mistura da mulher, a fortificante. Aí tem uns energéticos aqui, trigo, macas. Aí tem os líquidos, que tem vários tipos de coisa para diabetes, para próstata, para calor da menopausa, calmante. Marcelo, qual é o preço desse bicho aqui? Esse daqui é um dos produtos mais vendidos aqui na loja, que ele é um produto que é um energético, ele serve para a maçã de próstata, tira o cansaço físico, mental, aumenta o testosterona, aumenta o libido, pra que é sexual, e dá outro vigor na vida da gente. Aumenta a imunidade também? Aumenta a imunidade também, que ele é muito energético. Ele é muito bom, um dos produtos mais vendidos aqui na loja, está sendo um loggec. Tá bom Marcelo, muito bom. Quando tu fala mais alguma coisa? Tem uma parte de tempero aqui, a gente tem vários temperos, chimichum, tempero de Ana Maria, do Guedes, tem o açafrão, aí temos essa parte de cá aqui, a gente já tem a farinha de linhaça, farinha de chia, tem gengibre em pó, tem variedade de produto. E aqui é a linha de cápsula, tem vários tipos de coisa, vitamina B1 a B12, aí tem aqui o colesterol, tricerine, próstata, inflamação, aumenta a imunidade, pra cístio, mioma, tem vários calmantes, a gente tem pra circulação, a gente tem variedade de cápsula. Maravilha aqui, aqui você sai curado, viu? Diz o endereço. Olha o endereço daqui. O endereço aqui é Rurineu Pinto, número 54, aqui no centro, João Pessoa, na antiga rodoviária de lá do IBGE. Maravilha. Aí aqui a gente tem a parte de chimarrão também, que tem muito gaúcho aqui na capital já. A gente tem chimarrão e tem a parte de tererê, que o chimarrão é o quente, o tererê é o gelado. A gente vende as ervas e vende as colhas, as bombas. E desse lado ali é a parte do gel, pra massagem, tem uma parte do gel pra massagem, tem sabonete, os óleos, tem aqui a parte de mel, óleo de coco, vinagre de maçã, alguns kits de xampu, óleo de carteira. Isso daqui é uma variedadezinha de garrafada, que tem para gastos gritos, tem para o cobrilho de sangue.